E vamos falar agora que o Davi Brito, o campeão do BBB 24, usou parte do dinheiro das doações destinadas ao Rio Grande do Sul para se deslocar até o estado no meio do mês de maio. O campeão do BBB 24, que faturou quase 3 milhões de reais no programa, viajou até Canoas, onde ajudou os afetados pela enchente. Em entrevista para o jornal O Globo, o baiano admitiu que não tinha o dinheiro necessário para realizar essa viagem. Olha só, o campeão do BBB 24, que ganhou quase 3 milhões de reais, é claro, a gente sabe que o dinheiro não cai na conta na hora, não cai na conta na hora, pessoal. Ele confirma que usou o dinheiro das doações que recebeu no seu PIX, conta própria, na conta do próprio Davi, para viajar, para custear a sua viagem para Canoas, para ajudar as pessoas. Inicialmente, pedi um PIX para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras para ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios, explicou o Davi. Mas consegui uma boa arrecadação. Arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas, fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade. Distribui colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando, foi o que garantiu o Davi. É algo que eu gosto de fazer. É amar ao próximo como a nós mesmos. E foi isso que me incentivou. Eu ajudei em tudo. Trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias. Foi o que disse nas redes sociais o campeão do BBB, o Davi. Procurado pela nossa equipe, a assessoria de imprensa do ex-motorista de aplicativo afirmou que não vai entrar no assunto e que o Davi já se pronunciou sobre o caso. Mas a gente ressalta aqui que o Davi, ele ainda não prestou conta do que fez com todo esse dinheiro que recebeu de doações para o Rio Grande do Sul através da sua própria conta, né? A conta particular do Davi. E é isso. A gente segue com mais informações aqui na tela da TBR TV. Vamos lá.